Esperança que sou louco, o Sistério Católico, sua eminência Dom Virgílio do Carmo Kardial da Silva, turma e companhia Sarani Sirani Lian. Eu sou bispo Dom Virgílio do Carmo Silva Sdb. Eu soube em Mário de 1980. Minha mãe frequenta a minha escola EBF Iwatuhaku Benilale. E a minha mãe é professora da turma. Eu soube do Nidão Virgílio do Carmo Silva na minha escola EBF Iwatuhaku. Minha mãe é terceiro ano e quarto ano. Minha mãe é terceiro ano. Não há idade, simples, obediente, obediente, obedece a professores de Sira Roto. Não há comportamento capaz, não há habilidade, não há habilidade, não há revolta, não há pontualidade, não há habilidade. O que eu ac Homema, que é a Igreja Evangelica, é a responsabilidade, não há responsabilidade, não há economia, especialmente na Igreja Evangelica das Timor-Leste. Obrigado. 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 Se inscreva no canal.